E sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui do canal e hoje aqui de Farm Simulator 2019. E galera, hoje temos aqui, continuando aí a nossa produção de silagem aqui, né? E também iniciando o nosso querido episódio 209 aqui da nossa série aqui do Mapa Sul do Brasil. Um pouco diferente o início do nosso episódio, mas tudo beleza, tudo bem. Moçada, logo de cara, quero dizer pra vocês, olha a cara de mal desse T7, gurizada. Olha a cara de brabo do bichão aqui, gurizada. Vai dizer que ele não tem a cara de mal, sabe? Então, hashtag T7, gurizada, beleza? Então, já chega deixando a tua hashtag T7 aqui no episódio de hoje. E vamos lá, vamos continuar a nossa produção de silagem, porque a gente não pode parar, gurizada. Hoje o objetivo é terminar a nossa silagem, então. Se você não acompanha o último episódio da nossa série, iniciando essa linda produção de silagem aqui, você, inscrito, pode estar acompanhando aí na playlist aí o nosso último episódio. Ou, é claro, você pode estar dando uma procuradinha, mas qualquer coisa eu deixo o cardzinho aí pra vocês, inscritos, conferirem o último episódio aqui da nossa magnífica série, beleza? Bom, vamos lá então. No episódio de ontem, a gente produziu silagem nós com a coleteira e hoje vamos nós comandar o tratorizão. Coloquei a forrageira já no funcionário ali pra nós. Já o nosso ajudante, né? Não funcionário. Nosso ajudante, nosso querido amigo. Nosso querido amigo vai... E telepauro na forrageira hoje, moçada. E nós vamos tacar o lepauro no terceiro. O tio, aqui, o tio, vem porque vai pra trás. Ah, tá bom então. Não tem necessidade, né? Tipo, não tem. Tipo, ele disse que aquele pedaço ali dá pra deixar, galera, pra trás, né? Não tem necessidade alguma, aquele pedacinho de milho ali. E ele vai colher a silagem de um jeito diferente do que nós, né? Então, paciência, sem problema. O importante é ele fazer a silagem, galera. Olha só, moçada. Que top, hein? Ela printosa, linda demais, né? E é que essa printosa é linda demais. Você inscrito pode deixar aquele like, que fortalece muito a nossa série aqui. Muito o nosso canal também, né? Então, simbora, moçada. Agradecer a vocês inscritos aqui pelos nossos 49 mil, tá? Muito obrigado a todos vocês aí. E vamos que vamos, galera. Em busca do nosso 50 mil, nossos 50 mil, né? Ué, o que que deu aqui? Será que ele achou algum milho invisível aqui? Vai querer colher o milho invisível agora? Ninguém vê a doideira desses caras da forrageira, né? Não, olha o milho que ele tá colhendo. Uau, nossa. Vai encher o carretão aqui, assim, ó. Super rápido, né? Tô até desconfiado agora, galera. A selagem aí vai render muita coisa. Vocês viram só? Ironia do destino. A gente já tirou dois carretão, né? Lembrando, dois carretão... 44 mil, então 88 mil. Na verdade, 89, né? Porque vai 44 e 500. Quase me engasguei tomando água. Pelo amor de Deus, grita. Perdão. Bom, vamos que vamos. Vamos continuar aqui. Você é louco? Quase vocês perdem. Brincadeira, grita. Quase me perdem. E eu? Oi, 77. Tem maior cara de brabão. Você é louco? Quem não concorda... Pô, tinha um desenho, galera. Eu não lembro se não era o do Ben 10. Parece um desenho. Um bichinho que tinha a cara. É idêntica do T7 aqui. Idêntica também, né? Ó, já que ele colheu lá de antes, poderia ter colhido esse pedacinho aqui embaixo também, né? Ah, o problema é que agora vai dar pior, hein? Ah, ele podia mirar aqui na... No carretão. Tá, beleza. Não, 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 não. Corre, Jeno. Oi, 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 oi só. Oi só. Não. Depois é tudo, Riene. Que fase, gurizada. Que lida, hein? Que lida. Ó, e passa por cima do milho. É uma loucuragem isso aqui, bizarro. Esse farming é só pra louco mesmo jogar, né? Exemplo nois. Bora, furageira. Bora, bora, bora. Ó, faz isso ter certo de perder em bala, depois só no tranco pra pegar daí. Tá � buldo? Ó, atrai. bom beleza moçada bom sim bora lá descarregar a nossa primeira carga do episódio desse live e tem que subir com o t7 aqui acelerado galera tem que subir acelerado para ele subir tipo vamos 12 11 entende ó 12 vai descer para 11 provavelmente não já se recuperou já já recuperou as forças e ainda bem que as mimosas não escapam aqui galera elas não querem aproveitar a chance de sair pela porteira que não né elas disse devem pensar então fazendo merenda né então aqui sair né de casa sendo que a gente vai morrer de fome né então mais ou menos isso eu vou ver oi 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 bom vamos dar uma olhada aqui galera já foram produzidos em torno aí de e é não diz para eu foi produzido bastante tempo simplesmente foi produzido bastante mais quanto nem eu sei e a loucura já tem pernelo ou é a porca zepa vou dizer para vocês em morar se dá um quadro pernelo ou da vontade de não querer mais é uma p no longa e adá a vontade de pegar uma paulada e sim eu passei até por cima do mito de rai ó segurou e aí o tchão 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 pão pão olha que frente linda desse é tão linda na frente galera e aí será que aparece para mim quando está produzindo aqui não só aparece na colher de e aí 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 e lá em cima passou por cima de mim contra a forrageira de agora não passa né a entender esse funcionário e aí 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 a moçada também você inscrito que ainda não acompanha o nosso trabalho de manhã cedo lá na roxinha te recomenda acompanhar na roxinha então fazendo a live todos os dias às nove horas da manhã é claro tem dia que dá um pouquinho de atraso então a gente acaba começando tipo umas nove meia às seis dez horas entendeu mas temos sempre aí tentando fazer live todos os dias então na roxinha tá a partir das nove leva em conta isso tá então se você ainda não é inscrito lá dá aquela moral pra nós estamos chegando aos 200 seguidores eu enquanto que apoio de vocês inscritos para que a gente chegue logo né aos 200 seguidores lá na roxinha fechou também lembrando a você inscrito vídeo todos os dias as 11 horas da manhã lá no segundo canal tá galera então se você ainda não é inscrito no segundo canal também se inscreve dá aquela força para nós que pode ter certeza que eu vou te agradecer muito brisadas por deixar aquele likezão também se inscrever é claro se você ainda não é inscrito beleza isso aí moçada momento como que é o momento informativo né o que é é quase passei por cima da forrageira isso eu tava olhando fixamente para não acontecer isso para não me ocorrer isso entende mas não deu muito certo Ah, é bom baixar a plataforma, né? Senão não pode mesmo E lá, e lá Bom, nem sei galera como é que tá, deve tá indo um pouco fora essas slides Bom, já encheu ali o carretão, mas não dá nada não Vou pegar essas falhazinhas aqui bem girinho Aí ó, fechou Esse primeiro pedaço Podemos dizer assim Bati no microfone galera, perdeu Tá, e aqui só ativar o funcionário Só ir lá levar agora mais uma carguinha Ah não, encheu não, só não tava indo mesmo Ué, por que será? Agora vai encher já galera, ó Encheu É, faltou 3 miligramas, podemos dizer assim, né? 17 quase capota Ai, ai, ai E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Beleza. Fechou o brick lá em cima. Fechou também. Tanta de boas. Tchau. 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 Tchau.